De fato, Datana, mostra a covardia de um ser humano que se esconde atrás de uma tela de computador e explorando aí a imagem da menina que já está passando um momento difícil, uma doença grave, que esperamos que se recupere, mas é uma imagem para aplicar golpes, né? De fato, a partir do momento que tomamos conhecimento ontem, o pessoal do The Inter 6 de Santos que nos alertou disso e já iniciou as investigações, estamos avançados, conseguimos aí detectar algumas contas utilizadas por uma quadrilha, por essa quadrilha, que trabalha basicamente em dois estados da federação e já vamos desencadear aí operações para que a gente possa, não vou falar os estados para não prejudicar as investigações, mas está bem adiantado aí para que a gente possa pegar esses criminosos aí covardes, as contas já foram congeladas, as contas já foram travadas e vão ser colocadas à disposição da justiça na segunda-feira já, mas já estão travadas para que a gente cesse essa ação criminosa. Bom, não é uma pessoa, são várias pessoas, deve ter um líder, mas são várias pessoas. E agora com essa história de inteligência artificial, acho que a minha foi a primeira voz usada, a imagem, a primeira também, mal e porcamente, mas foram, e a imagem da Band, mas foram. Isso aí, se você não tomar cuidado, você vai acabar caindo no golpe, foi o que disse a mãe, ver uma pessoa famosa falando, eu não sei porque o cara me escolheu exatamente para iniciar isso aí, me pegaram para Cristo. Tem não sei quantos apresentadores da televisão brasileira, no rádio e daí por diante, até mais importantes e famosos do que eu, mas o cara usou o meu nome, a minha voz, a minha imagem, a imagem da Band para arrecadar uma grande nome, mas não é uma pessoa só, é uma quadrilha e parece que uma quadrilha é bem organizada, não é o doutor Arthur? É isso, doutor, ele usou a sua credibilidade aí perante todo o público e divulgou em diversas redes através de inteligência artificial, uma imitação mal feita, por sinal, como nós comentamos, mas infelizmente pessoas do bem quiseram ajudar a menina e depositaram dinheiro nessas contas, por isso a necessidade de tê-las bloqueado e essa investigação em andamento para que a gente possa pegar esses indivíduos e tirá-los de circulação. Importante alertar a população, para que fique atento a esse tipo de mensagem que receba nas redes sociais para não cair nesse golpe? Bom, uma sugestão, apenas uma sugestão, porque as pessoas que doaram, doaram de boa fé. Eu pegava a grana dessas contas aí, eu não sei legalmente, juridicamente, como é que pode ser feito isso aí, mas de repente pegava o dinheiro que esses caras arrecadaram e passava para a família da menina. Não sei nem se isso é possível. O mais importante é colocar esses canalhas na cadeia. E outra coisa, esse aviso que eu dei é importante porque vão começar a usar outras pessoas para praticar esse mesmo golpe. Foi assim com a quadrilha Pix, que o cara, sem querer, aplicou um golpe no Pix, em três crianças que estavam sendo levadas para uma senhora aqui em Cotia. A partir dali começou um golpe de Pix atrás do outro. Então, esses golpes por inteligência artificial devem continuar, não, doutor Arthur? Exato, por isso ficar atento aí, né, a gente tem percebido aos poucos aí acontecendo alguns golpes isoladamente, mas isso não pode se tornar corriqueiro, por isso a necessidade de tirar essas quadrilhas de circulação. Mas já estão sendo monitorados e com certeza aí os pegaremos aí nos próximos dias. E essa sua ideia nós vamos pleitear aí junto à justiça. O vídeo que você vai assistir agora parece um trecho aqui do Brasil Urgente, mas não é. O pai da... o Davi William criou uma vaquinha nas redes sociais para conseguir essa medicação. Um criminoso conseguiu copiar a voz do apresentador José Luiz da Atena pela inteligência artificial e por meio do vídeo publicado nas redes sociais recebeu diversas doações em dinheiro. A história da pequena Maria Alice, de apenas três anos e nove meses, foi usada por esse bandido para aplicar golpes em pessoas que, sensibilizadas, doaram valores que seriam destinados ao tratamento da criança. A menina tem uma doença rara e degenerativa chamada AMI, atrofia muscular espinhal que interfere na capacidade do corpo de produzir neurônios motores responsáveis por gestos simples como respirar, engolir e se movimentar. Para que a garotinha tivesse cada dia mais evolução no tratamento, precisou tomar uma medicação que custa seis milhões de reais. A família conseguiu uma parte do dinheiro por meio de campanhas nas redes sociais e a outra foi custeada pela União por ordem judicial. Essa doença é atrofia muscular espinhal e o tratamento é muito caro. Chega a ser desumano cobrar uma medicação de seis milhões de reais para uma criança sobreviver. O golpe foi descoberto por um policial civil da DIG de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, que desconfiou da publicação e investigou os dados do suposto pai da criança, um criminoso foragido da justiça por tráfico de drogas e que mandava todo o dinheiro da arrecadação para a própria conta bancária, em Bauru, interior paulista. A polícia abriu inquérito para apurar o caso e procura pelo autor do falso vídeo. O Brasil Urgente conversou com Meire, a verdadeira mãe da criança. Ela revelou que esta não é a primeira vez que o mesmo bandido se passou por um familiar da criança. Já criaram outros perfis e geralmente a gente entra em contato e fala com a pessoa, fala que a gente vai na delegacia e tudo mais e eles excluem. Acaba tirando a credibilidade das campanhas das crianças que realmente precisa. A publicação tem quase um milhão e meio de visualizações e quase dois mil comentários. Meire acredita que a imagem de Datena foi uma estratégia do golpista para dar credibilidade ao crime. Quando você aparece nas emissoras de TV, ainda mais um homem como o Datena, que é um nome que ele é muito famoso e todo mundo assiste o jornal dele, fica, ganha mais visibilidade. E quanto mais visibilidade ele ganhar, mais dinheiro ele vai arrecadar. O tratamento é caro e não tem cobertura de convênios médicos. Por isso, as campanhas de doações são sempre utilizadas pelos pais para ajudar nos custos. A gente recebe doação, mas quando a Maria precisa de algum equipamento, alguma consulta que é mais cara, que a gente não consegue bancar, geralmente a gente faz alguma ripa. Olha, primeiro, a minha solidariedade à mãe aqui. Agora, como é que esse canalha, dentre tantos apresentadores que tem no Brasil, foi escolher justamente a mim? Eu estou até duvidando que é inteligência artificial isso aí, porque acho que alguém me imitando mesmo, que é uma imitação muito ruim. E esse timbo de voz não me é estranho. E aí E aí E aí E aí